O sol se pôs Atrás da mão do Cristo Redentor A sombra em cruz rendendo toda dor Abençoando esta cidade A noite Vai maquiando tanta solidão Batom dos lábios, desejo nas mãos Vai colorindo esta viagem E os sonhos Que todo dia todo mundo tem De melhorar na vida e ser alguém Sem se perder na escuridão O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo mágoas de ninguém E sigo a minha direção O sol raiou Iluminando o Cristo Redentor Estou sereno Nem sinal de dor Vou me deitar com esta cidade E os sonhos O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo mágoas de ninguém E sigo a minha direção O sol raiou O sol raiou Esse arranjo dessa música É de José Américo Bastos Grande Maestro Maranhense O sol raiou Obrigado.